MÚSICA MÚSICA Ma copine, moi n'ai même pas maman, elle va s'abonner à quoi on ne sait jamais. Quand on a début des vidéos, elle va s'abonner à notre tonton Mavose. Si vous avez le même abonné, on a CNPRO TV. Si vous avez le même abonné, on a besoin de vous abonner massivement à CNPRO TV. Si vous êtes ma grande dame, si vous êtes ma grand messier, abonnez-vous massivement à CNPRO TV. Si vous êtes ma grande dame, abonnez-vous à CNPRO TV. Si vous avez le même abonné, abonnez-vous à CNPRO TV. Si vous êtes ma grande dame, abonnez-vous à CNPRO TV. O que é a gente que faz isso? Quando eu estou aqui, eu vou falar Karine Yamado TV. Lelo, que eu estou aqui na Cacia Cuisine. Eu vou descobrir, que eu vou fazer com a Caroline na Cacia Cuisine. A Caroline, ela viu isso e ela é bem. Mas quando eu lelo, ela me mandou para fazer uma coisa. Ela é uma coisa que eu estou aqui. Ela é uma coisa que ela está batendo. Para que você esteja no toque, para o suelho para a búho que você esteja 31 minuto Porque o suelho esta formada muito boa Porque ele se vê que o seu filho é quem está com o saco E você me referenciou que o seu filho é um na uno E não está vindo mais uma outra forma E agora eu vou mostrar o seu filho Depois de fazer uma foto O que é isso? Eu vou fazer a bola porque a gente vai fazer a água e a água para a água e a água. A água e a água e a água, e a água e a água. E, para que eu tenha a água, tem que fazer a água realmente bem. Tem que fazer a água muito bem. Então, antes de tudo, a gente vai dar uma espécieza na moto. Beleza muito, não é? Beleza muito, não é? Ficou, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Mas vamos ver que é muito legal porque nós vamos fazer a nossa saberação. Essa é a gente já vai colocar a sua sosa na coelha e vamos fazer a nossa saberação. O que você faz com a folha? E a folha que a gente achou? A folha é uma folha. Como eu também achar que, Quando você vai procurar o fogo, você vai comprando Para que você esteja com essa a sua coragem, você pode não deixar a coragem Você pode não deixar a coragem. Você pode deixar a coragem. Isso fica muito salido, porque não serve a coragem. Então, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui para recuperar, então eu vou colocar aqui, então eu vou colocar aqui, então eu vou colocar aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 Aqui temos a albergine e a solo. A solo é a colada. A solo é a colada. A colada é a colada. Se inscreva no canal. Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Aqui temos 4 pimentas. Aqui temos 4 pimentas. E aqui temos 4 pimentas. Aqui temos 4 pimentas. Aqui temos 4 pimentas. Amém. 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 Dereza. Amém. 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 Quelles sont les meurts et ce sont les grandes créfices? C'est important. Amém. 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 , , , , . . Esse é o óleo, ele vai virar bem, porque a gente vai virar um bairro e a gente vai virar um bairro. A gente vai virar um bairro, um bairro, um bairro. Amém. 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 Mbluo oseke, manto e Koti Makassi. Amém. 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 Cuit gros pretension qui ne sera pas rapide. Amém. Mihodo. L'oignon. Se inscreva no canal no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. Veuillez-vous. C'est bon monsieur. Mais comment? C'est correct bon non? C'est bon bah! Très que les nanassées ont faim deervice. Elle MA twee morce! O que é que se tem mais? . 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 Amém. 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 O tomate é bem. O tomate é bem. O tomate é bem. Muito bem. O tomate é bem. Vamos lá. 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 Vamos lá.